Fala rapaziada, beleza? Então família, é o seguinte né, tem uma coisa cara que tá tirando o meu sono mano, literalmente tirando o meu sono, tá bom? Faz mais ou menos cara, dois dias que eu soltei aquele vídeo né, falando que a minha conta foi banida, que eu acho injusto, tá bom? Acho não cara, é injusto né, porque não usei hack, nem preciso usar hack né, porque eu não jogo, só treino, só trabalho com meu time, beleza? Só tela os meninos jogando, ok? E praticamente não consigo dormir cara, não consigo dormir de noite, deixa eu ver se consigo mostrar aqui a hora pra vocês ó, deixa eu ver se foca, calma aí, assim vai dar pra ver, ó, é 4h46, tá vendo? 4h46, já vai amanhecer o dia, tá? E eu tô aqui pensando mano, e agora a minha conta já era, o que que vai acontecer pô? Ninguém vai dar um jeito, a Garena não vai ter contato comigo, tá certo? Porque eu tenho certeza mano, que de alguma forma, algum funcionário da Garena, algum funcionário da Garena viu meu vídeo, pelo menos um, pelo menos soube assim tá? E ninguém tipo, vai tomar providência cara, tô aqui pensando mano, e praticamente, eu, eu contigo o que é que eu fiz né, pra tentar resolver isso? Primeiro, seguir o conselho de vocês, manda mensagem para o GB, mandei mensagem, inclusive vou até mostrar aqui pra vocês tá? Vou mostrar aqui ó, GB, mandei esse áudio ó, consegue ver aí ó? É porque se eu mostrar assim ó, não foca a câmera, é muita luz, tá ligado? Então vou mostrar assim pra vocês ó, mandei pro GB, ele nem visualizou pô, ó, não sei se você consegue ver O que que eu falei pra ele ó, deixa eu mostrar Mandei no domingo cara, hoje é terça-feira E aí GB, beleza? É, indicar muito você né cara, pra me ajudar Infelizmente minha conta foi banida Por motivo de falar que eu tô usando o hack né Hack, software de sapeca de, que violam as regras da Garena né, do jogo Sendo que nem jogar o jogo tá ligado? Eu sou coach, só treino meu time, só tela, só clio sala Tenho intuito de jogar, dificilmente eu jogo, jogo que uma vez por mês O CSK ali, tá ligado? Mas é muito difícil mesmo, de usar iPhone entendeu? Talvez cara, deve ter sido engano né Eu tenho certeza que quantas vezes a Garena não se enganou E baniu alguma conta né Eu quero ver o que você pode fazer por mim meu mano Se você pode me ajudar, alguma coisa Se você pode falar com alguém da Garena né Mas é isso Pronto, mandei esse áudio E também ó, eu soube que recentemente o GB soltou um vídeo Falando que a Garena baniu conta por engano tá A própria Garena se pronunciou falando ó Teve realmente algumas contas que foi banida por engano Só que já foi corrigido isso As contas já foram liberadas novamente E a minha que não foi liberada ainda Porque já passou sábado, passou domingo Passou segunda e chegou a terça-feira E a minha, cadê? Não vai ser liberada quando? Quando que vão fazer alguma coisa por mim? Beleza, o GB mandei mensagem pra ele Outra pessoa que eu mandei mensagem, que eu não posso mostrar É uma mulher que trabalha na Garena Não vou falar o nome dela né Mas é ela que manda os códigos pra mim né Quem viu os códigos O que foi que eu falei ó Baniram a minha conta Ela mandei o print da conversa Mandei o print da conversa pra ela Da conversa não, da O print da mensagem né, de banimento Ela mandei o áudio ó, olha só o áudio Não sei nem o que eu falei cara Vai que eu falo alguma besteira Boa noite, aqui é o Coach Green Então acho que eu vou engano aí ó Baniram a minha conta do nada Vou entrar agora Sendo que eu mal jogo né Usar mais pra telar a sala Pra treinar meu time Treinar minha line É que eu sou coach Tenho verificado Tenho banho angelical Tô louco de usar rápido De usar aplicativo Talvez seja porque eu aumentei a DPI do celular né É o único problema talvez Acho que a DPI não dá banho Aumente a DPI pra ficar mais rápido Só pode ser tá ligado Coloquei a DPI alterada do iPhone Aí não, tá dando capa Não pode, certo Aí beleza ó Mandei esse áudio e falei ó E outra, eu jogo no iPhone Me ajuda Tá, tá, tá Que é o nome da pessoa né Por favor Aí eu mandei Chegou as mensagens Não falou nada Aí eu mandei mensagem de novo Tem como você me dar atenção Tá, tá, tá Certo Aí ela falou Querido Ela falou aqui outro assunto Que eu tinha perguntado a ela Querido LBFF Série C Não tem como informar por aqui É porque eu tinha perguntado Quando que vai iniciar a Série C né Ela me respondeu Que não tinha como informar Quando que vai começar Aí ela falou Sobre o ban Entra no site da Garena E abra o ticket Para reavaliação Aí Você mesmo não pode resolver É O Tatatá Que é outra pessoa Mandou falar com você Disse que você resolve Eu preciso dela para trabalhar Trabalho honestamente Já gastei mais de 6 mil reais Sou cult Nem jogar eu jogo Só treino meu time Aí essa pessoa falou o seguinte Eu sei Por isso mesmo precisamos Que abra o ticket Ele vai direto Para a equipe anti-cheat Eles vão perder Eles vão poder Dar um posicionamento Sobre a conta Aí beleza Aí eu falei assim Mas que ticket é esse? No site da Garena Free Fire Você consegue ver a questão Da sua conta Colocando ID Falou só isso Não especificou muito direitinho Onde é que eu vou Beleza Aí eu falei Ok E você não pode fazer nada Nem respondeu Vou até que tapar a conversa É porque eu não consigo mostrar Mas está aqui Eu mandei a mensagem Não vai Essa mensagem aqui Por último é minha Nem respondeu Não respondeu nada Beleza Ela falou isso Entre em contato No site da Garena Certo Outra pessoa Que foi atrás de resolver isso Foi o Papax Papax Alguma coisa assim Certo Que ele também conhece Pessoas da Garena Tem contato Eu falei com ele E agora ele sim Mostrou serviço Diante a mim Tá Que conseguiria me ajudar Ele falou Relaxa aí Vou falar aqui Com algumas pessoas Da Garena E ver qual é a sua situação Eu falei isso No dia que minha conta Foi banida Certo Aí eu preocupado E aí cara Como é que vai ser Relaxa Até segunda-feira Eu te falo alguma coisa Aí ele mandou O print da conversa Falando com as pessoas Aí Mais ou menos O que falaram pra ele Foi Tem que falar com outro cara Que falou com outro cara Tipo enrolando Entendeu Mas eu confio nele Aí eu estou confiando nele O meu voto de esperança Nesse cara No Papax Tá bom Só que eu cara Tenho que tomar providência também Tenho que fazer alguma coisa E eu vou fazer O que essa mulher me indicou Tá Ir no site da Garena Mandar mensagem Falar minha situação Pra ver o que eles falam Entendeu E isso eu quero fazer com vocês Quero que vocês acompanhem Então por isso Deixa eu mudar aqui de tela Eu vou agora pro Free Fire Aqui é o Free Fire Certo Você pode ver Tá aqui minha conta Coach Green Certo Aí eu vou tocar Pra começar Beleza Aí tá a mensagem Agora eu vou clicar em ajuda Certo Se eu clicar em confirmar Não acontece nada Deixa eu clicar de novo Vou clicar em ajuda Eu tava com medo de clicar em confirmar Mas não acontece nada Aí beleza Abriu essa página Aí nessa página aqui Eu seleciono o assunto Escolho o assunto Eu coloquei esse Cadê Receba a mensagem Detectamos o uso de Sofrates APK Não oficiais da Garena Que viola Nossos termos de serviço Esta conta Foi suspensa Permanentemente Selecionei Essa mensagem Aí vai colocar aqui Endereço de e-mail Endereço de e-mail O endereço de e-mail Eu anotei tudo No bloco de notas Aqui Calma Pronto Anotei aqui Eu vou copiar o endereço Esse e-mail aqui Rapaziada Eu vou deixar vocês verem Mas eu nem vou usar ele É só pra receber a mensagem Da Garena Tá bom Vou dar um ctrl c Tá E vou colar aqui Ctrl v Esperandoemail01 Arroba gmail.com O assunto O assunto O que é que eu vou falar Vou colocar algo Bem que chama a atenção Deles Entendeu Como por exemplo Banimento De conta Com banner Verificada Injustamente Tá Esse título Eu acho que vai chamar a atenção Deles Banimento de conta Com banner Verificado É verificado Ou verificada Banimento de conta Com banner Verificado Banimento de conta Com banner E verificada Eu acho melhor De conta Com banner E verificada E verificado Vai Verificada É melhor Injustamente Colocar uma vírgula aqui Desculpa Tá rapazada Meu português é horrível Banimento de conta Com banner E verificado Injustamente Pronto Acha que assim Tá bom Banimento de conta Calma rapazada Eu tenho que ver bem Tá ligado Pra não errar Artigos sugeridos Meu rank diminuiu Limpeza Perdi amante A conta foi suspensa E agora Não vou colocar aqui Acho que chama mais atenção A conta foi suspensa Por reembolso Também não é isso Tô abriu o jogo Mas não aparece Tá É isso aqui mesmo Banimento de conta Com banner E verificado Injustamente Beleza Número de ID Cara O número de ID Novamente Eu vou usar aqui Meu ID é esse Ctrl C Vou minimizar Vou colocar o ID aqui Ctrl V Nick no jogo Também separei Rapaziada Esse é meu nick Coach Green Eu coloquei até aquele espaço Que a gente pega na internet Tá Porque quando eu coloquei Meu nick Também foi usado esse espaço Então Vou colocar em volta lá Beleza Coach Green Esse espaço fica maior aqui Só que lá no jogo Fica mais próximo Né Mas beleza Esse é o nick no jogo Tempo de suspensão Permanentemente Né Per Desculpa Permanentemente 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 Deixa eu ver se eu escrevi certo Mano Porque meu português Realmente é horrível Talvez eu tenha errado Qualquer coisa aí Nem estão vendo Permanente Permanentemente Tá certinho Permanentemente Data do ocorrido A data Eu consigo selecionar Aqui então Né Eu posso escrever Será Véi Tá Janeiro Eu não consigo Ir mais pra baixo Porque fica No meio Não foi essa data O teclado Fica bem no meio Também não foi essa data Ah Eu consigo modificar Certo A data do ocorrido Foi essa aqui Foi no data 28 Do 01 de 2028 Pronto Eu acho que eu vou Copiar e colar Não estou conseguindo Ctrl C Ctrl V Pronto Deixa eu apagar Esse nome data Olha só Apagar Apaga tudo Mano Olha que complicação Ctrl C Até aqui Ctrl V Pronto 28 do 01 de 2022 28 de fevereiro De 2022 Certo Descrição Cara A descrição Agora rapaziada Eu vou colocar Deixa eu ver se é isso mesmo Eu insiro os detalhes De sua solicitação Atenção Anexe e abaixe Todos os comprovantes De pagamento Caso esteja Enfrentando problemas Com compra Tá Na descrição O que é que eu vou colocar Beleza Agora eu vou contar A minha história Vou falar basicamente O que é que eu penso Sobre esse banimento E por que eu fui banido Injustamente Como que eu vou começar aqui Vou começar com Deixa eu ver Com o meu trabalho Me explicar Me identificar Bom Aqui eu vou escrever Muito errado Eu tenho certeza Minha conta Foi banida Injustamente Pois Me acusaram Me acusaram Que uso Hack Vai Hack Uso hack O App de terceiros Deixa eu ver aqui de novo O que é que eu estou sendo acusado Uso de soft App App Não oficiais da Garena Vou colocar aqui O que foi Acusaram que eu uso App Aí Vírgula App Não mano Não é Os app Não é soft E nomes indifícios Nomes indifícios Nomes indifícios Nomes indifícios Nomes indifícios Tá Soft É rapaziada Softwares Pronto Vírgula App Vírgula Apk Não Traço Oficiais Bom Minha conta Bom Minha conta foi banida Injustamente Pois me acusaram Que uso softwares App Apk Não oficiais Ou seja Aqui Não Colocar só isso Sendo Bota vírgula Sendo Que eu Nem jogar Eu jogo Uso minha conta Para trabalhar Hoje atualmente Trabalho Como coach Hoje atualmente Trabalho como coach Treinando Treinando O meu time Treinando O meu time Organizando X treino Organizando X treino E também gravo Para o meu canal Também gravo Eu coloco TBM Achando que é Whatsapp Para o meu Canal Além disso Minha conta Tem Um grande Valor Sentimental Não consigo Mais Ver o que eu estou Escrevendo Eu não consegui Para baixo Isso aqui Fica bem no meio Como que eu tiro Isso aqui Não consigo tirar Isso aqui Ponto Vírgula Espaço Sentimental Enfim Rapaziada Eu vou acabar De escrever Aqui o texto Para vocês Verem tudo E já volto Com vocês Pronto Rapaziada Essa é a mensagem Que eu escrevi Eu vou mostrar Para vocês Aqui no Whatsapp Porque lá No Bluestake Naquele formulário Eu não consigo Mostrar tudo Então deixa eu ler Para vocês O que vocês acharam Ver se é convincente Ver se vocês Ver se eu escrevi Algo errado Tá bom Se eu escrever Me desculpa Meu português É horrível mesmo Bom Minha conta Foi banida Justamente Pois me acusaram Que Uso Soforts APP APK Não oficiais Sendo que Eu nem jogar Eu jogo Uso minha conta Para trabalhar Hoje atualmente Trabalho como coach Treinando o meu time Organizando o x-treino E também gravo Para o meu canal Além disso Minha conta Tem um grande valor Sentimental Pois jogo nela Há mais de 4 anos E já investi Mais de 6 mil reais Só em gift card E tudo comprado Com o dinheiro Que eu ganhava Ajudando meu pai Em sua oficina Desde sempre Eu fui bem honesto E nunca fui a favor De usar algo Que me dê Vantagem justa No jogo E hoje Que tenho O banho E verificado Seria mais um motivo Para preservar Minha conta Preciso dela Para trabalhar E criar meus vídeos Pois nela Tem mais de 400 Mais de 400 Salas Além de tudo Que eu já conquistei Com ela Não empresto A minha conta Para ninguém E apenas a uso Vou deixar anexado As imagens Do meu local De trabalho Do meu canal Do meu instagram E da mensagem Que recebi Do monumento Peço atenciosamente Que devolva A minha conta Pois já não consigo Dormir direito Estou no aguardo De sua resposta Essa foi a mensagem Que eu escrevi Tá bom Eu já copiei ela Já coloquei aqui No Bluestake Já está tudo copiada Certo Não consigo Passar a mensagem Deixa eu ver aqui Tá Está tudo escrevido já Beleza rapaziada Bora conferir aqui Já coloquei o assunto Receba a mensagem Detectamos o uso E-mail Assunto Banimento de conta Com banner E verificado Injustamente Certo Deixa eu ver Número de ID Tá Número de ID Nique do jogo Coach Green Tempo de suspensão Permanente Permanentemente Permanentemente Beleza Data do ocorrido 28 de 1 de 2022 Foi o dia que eu vi Que minha conta foi banida A descrição O que eu acho E anexar Vou anexar o que A Adicione Arquivo Ou sorte Os arquivos Aqui Não consigo Clicar Para abrir a tela Então vou ter que ir aqui No meu computador Vou em downloads A primeira imagem Que eu vou mandar É a do meu Do meu local de trabalho Eu não consigo Soltar aqui Não acredito Não estou acreditando Nisso Ou sorte Os arquivos aqui Mas tem que ser PDF Não consigo O que está acontecendo É do mano Rapaziada É o seguinte Deixa eu ver aqui Por que que não vai Cara E aí rapaziada Voltei Cara É incrível Mano Olha o azar Do coach Sem condição Não estava conseguindo Enviar os arquivos Aí beleza Eu vou clicar aqui Adicione arquivos Eu vou aqui em downloads Eu separei o que Colocar o de trabalho Vou colocar isso Beleza Carregou Vou colocar O meu Meu canal Carregou Vou colocar O meu insta Os caras verificaram tudo Tá ligado Como eu não estou mentindo E também O meu A conta Conta suspensa Pronto Ter colocado mensagem Conta suspensa Mas ok Carregando Pronto Anexei esses 4 arquivos Descrição Tá tudo direitinho aqui Tá Mensagem Beleza Data do ocorrido Permanentemente Tempo de suspensão Nome Coach Green COA CH Coach Green ID Tá certo também Cara Deixa eu conferir aqui o ID Rapaziada É mano O Leozinho me mandou aqui Meu ID Deixa eu conferir aqui de novo 127 007 485 Beleza Tá Endereço Esperando E-mail 01 Arroba gmail.com Banimento de conta Certo Escolher assunto Pronto Agora eu vou enviar Salvar Salvar Pronto Sua solicitação Aqui apareceu isso Sua solicitação foi enviada com êxito Pronto Rapaziada Agora é só aguardar Qual que vai ser a resposta da Garena Do suporte da Garena Né mano Eu espero muito cara Que a Garena resolva isso Que me dê uma resposta do que aconteceu E que esteja sendo engano Que esteja não né Foi engano Beleza E mais uma vez cara Se você conhece alguém Rapaziada Que consegue resolver isso pra mim Consegue me ajudar Alguém que trabalha na Garena Contato com alguém Me manda no Instagram Vou deixar aqui meu Instagram Você chama lá Me chama no privado E fala Coach Eu posso te ajudar Tá bom Então é isso cara Queria compartilhar isso com vocês Porque O tanto de mensagem de apoio Que eu recebi Nos próprios X-treinos Os caras colocando força green Mensagem no meu privado Em Whatsapp Em tudo mano Então Queria compartilhar isso com vocês A atitude que eu estou tomando Esperei dois dias Ninguém resolveu nada Então eu que tenho que tomar Atitude Espero que dê certo Agora o que me resta É aguardar Mas é isso rapaziada Tamo junto Valeu Obrigado pelas mensagens Tamo junto aí Inscreve no meu canal Deixa o like Comenta o que você achou E é nóis E é nóis E é nóis